E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma aula aqui, né? Agora a aula 03 pra dar continuidade àquele conteúdo que a gente parou, tá? A gente começou o conteúdo, falou de opositos, falou de adjetivos, falou de profissões, tá? Iniciou aquela parte, continuou, no caso, né? Aquela parte do verbo to be. E hoje a gente vai dar continuidade recapitulando, porque já é um conteúdo que foi visto em meses anteriores, tá? As preposições, desculpa, os pronomes demonstrativos this e that, é isso? Então vamos lá. Colégio Santa Rita, projetando competências, liderança além do primeiro lugar, a gente vai dar aula 03, do sexto ano do Fundamental 2, professor Denison Moura. Aí a gente começa com a imagem que finalizou aquela última aula, é uma imagem do livro de vocês, tá? Essa imagem aí se vocês observarem, o rapazinho tem uma bola que está mais perto, tem uma bola que está mais longe, e ele está descrevendo, do lado esquerdo tem a descrição dos pronomes demonstrativos, tá? Então é o this e o that. O this, que pode ser traduzido como este, esta e isto, ele é usado para indicar algo ou alguém que está perto da gente. Então, this eu vou me referir a algo no singular, certo? É importante vocês entenderem que é usado somente para singular e para mostrar, para demonstrar como o próprio nome diz. Algo que está perto. perto. Então, é um pronome que demonstra algo perto. O that, por outro lado, pode ser traduzido como aquele, aquela, esta, este ou aquilo, tá? Ele também é usado para o singular, somente o singular. Ele vai demonstrar coisas que não estão perto, tá, gente? Tá, que está um pouco longe, certo? Eu posso falar aqui this what is right porque ele está perto de mim, ele está aqui no meu braço e eu posso falar que that is a cute student porque eu vou ser que eu estou falando e você, infelizmente, né? Está um tanto longe de mim. Tranquilo? Então, this, eu vou mostrar coisas que estão perto. That, eu vou mostrar coisas que estão longe. São pronomes demonstrativos. Essa é a função que a gente aplica a eles. Beleza? Passando aí, a gente tem essa terceira questão que já é continuação daquele exercício que a gente começou. Nesse exercício, teremos que aplicar o this e o that. Beleza? Então, é baseado, mais ou menos, nessa imagem em relação aos personagens do quadrinho. Por exemplo, a mocinha, ela está perto aí do mapa do Brasil. Se ela está perto do mapa do Brasil, ela vai mostrar esse mapa com um pronome demonstrativo que indica algo que está perto e é o singular. Como a gente já sabe, o pronome que indica essa ideia, certo? O pronome demonstrativo que indica essa ideia é o this. Ela vai dizer this is a map. Ela está mostrando o mapa que está próximo. Do lado aí, tem esse rapazinho mostrando o dinosseronte. o livro de vocês, ele projeta essa ideia de afastamento. Então, se vocês olharem, o rapazinho está afastado do quadro com o rinosseronte. Então, o pronome que a gente vai usar é that. Beleza? Letra C. Letra C tem um rapazinho, aliás, desculpa, eu acho que é uma mocinha aqui, né? Tem um brincozinho e uma mocinha. Essa mocinha ela está um tanto afastada também desse quadro, tá? Esse quadro representa algo que a gente ajudou, que é uma bússola, certo? Então, para demonstrar essa bússola que está um tanto afastada, a gente tem that. That is a compass, tá? Esta é uma bússola. Na letra D, vocês têm aí Charles Chapin tão famoso para os seus filmes de comédia muito, muito bons, tá? Provavelmente vocês vão ver ele sendo citado quando vocês forem estudar em história. Não me recordo quem é o professor de vocês de história, não é Tiago, eu acho que é provavelmente o professor Bruno, tá? Vocês vão ver ele citando esse rapazinho aqui, pesquisem sobre ele, é muita interação de trabalho dele, ele é muito engraçado, ele faz humor, sem palavras, o filme é preto e branco, mas é muito bom o filme, pode, Deem um créditozinho, tá? Vocês vão se divertir. Mas, enfim, o rapaz que está admirando o quadro dele, está bem próximo, se vocês repararem, certo? É um senhorzinho aí, caraquinho, óculosinho, ele está bem próximo do quadro. Para ele indicar algo, para ele mostrar, para ele demonstrar algo que está próximo, ele vai usar o this, tá? This is Charlie Charlie, beleza? Então, indo adiante agora, a gente tem esse texto aí, no livro de vocês tem esse texto, falando do jiu-jitsu, tá? Então, jiu-jitsu, it's a Japanese martial art of self-definition, and it is a popular sport. In a competition, there are two opponents. The opponents perform different techniques to try to score points. A ten wear e ten pull. Na parte do wear. Jiu-jitsu is press in a dojo or training center. The floor is a special material called tatami, and it is made of straw. Na direita tem pull. Jiu-jitsu is a sport for all people of all ages. You are never too young or too old to practice jiu-jitsu. Join us today. I can have travel to Chicago with. O jiu-jitsu, voltando lá do início agora, tá? O que é o jiu-jitsu? O jiu-jitsu é uma arte marcial japonesa de autodefesa e é um esporte popular. Numa competição, há dois oponentes, as performances dos oponentes com diferentes técnicas tentam marcar pontos, tá? Aí tem a pergunta onde e quem? Onde? Jiu-jitsu é praticado em um dojo ou um centro de treinamento? O chão é feito de um material especial chamado tatame e ele é feito de palha, tá? E quem? Jiu-jitsu é um esporte para todas as pessoas de todas as idades. Você nunca é novo demais ou velho demais para praticar o jiu-jitsu. Junte-se a nós hoje. Aí tem Rei Dragon Dojo que é o nome do lugar é em Chicago, tá? Tem um númerozinho bonitinho e agora a gente vai interpretar algumas questões sobre esse texto, certo? Esse texto aí fala o seguinte, responda as perguntas de acordo com o texto. Letra A For what age is jiu-jitsu indicated? Para quais idades o jiu-jitsu é indicado? Para qual idade ele é indicado? Se vocês voltarem, vocês vão reparar que no texto ele cita o seguinte, ó, eu vou levar a setinha aqui até a parte final, jogaria que tem jiu-jitsu is a sport for all people of all ages, tá? Esse all ages significa todas as idades, tranquilo? Então, para que idade o jiu-jitsu é indicado? Resposta for people of all ages, beleza? Ele é ele é indicado para todas as idades, para as pessoas de todas as idades. Letra B What is Red Dragon dojo Chicago, Illinois? Vocês tem lá, eu falei para vocês que esse Red Dragon dojo é o Training Center. O Training Center é o lugar que eles treinam, tá? É o dojo no karatê, no jiu-jitsu, é o lugar onde as pessoas vão para treinar, certo? Letra C tem What sentence is an invitation a comment in the text? Qual das frases, em qual momento do texto, vocês virão uma frase que ela indica a ideia de um convite, tá? Se vocês olharem no texto, o que indica um convite é essa parte final lá do Who, tem Join us today, Join us significa Join us today significa Junte-se a gente hoje, tá? Então, ele está te convidando, vem fazer parte com a gente, tá? Join us today. Pessoal, texto interpretado, agora a gente vai pular para a parte de Variations, Variations tem esses nicknames, tá? E ele vem te falar o que é um nickname também, certo? Então, tem aí, a nickname is a informal name of a person, por exemplo, Pelé is a nickname of Edson Arantes do nascimento, one of the most famous Brazilian Soccer Players. Other common examples include, aí tem lá, name William, nickname Bill, name Robert, nickname Bob, name James, nickname Tim, name Elizabeth, nickname Lisa. Português para quem não fique dúvidas, tá? Um nickname é um nome informal de uma pessoa, é o que a gente chamaria de apelido aqui, tá? Só que não é apelido no sentido pejorativo, porque muitas vezes a gente fala, ah, fulano tá me apelidando, e isso gera um desconforto na gente, aquele nomezinho curto, aquele nomezinho simplista, que indica que é aquela pessoa, é uma maneira carinhosa de chamar uma pessoa, vamos dizer assim. Então, é um nome informal de uma pessoa, por exemplo, Pelé, é o nickname de Edson Arantes no nascimento, o jogador Pelé, o tão famoso Pelé, que foi o maior jogador do século passado, ganhou copas pelo Brasil, tá? Ele é tido como o melhor, o maior atleta do século passado, jogador do Brasil, tá? E, esse é só uma maneira especial de chamar ele, tá? Pelé, Pelé é o apelido dele, tá? O nome oficial dele é Edson Arantes do nascimento, aí fala um dos jogadores de futebol mais famosos do Brasil, tá? E ele ainda fala que tem outros exemplos, aí ele fala o nome é William, o nickname é Bill, o nome é Robert, o nickname vai ser Bob, o nome é James, o nickname vai ser Jim, o nome é Elizabeth, o nickname vai ser Lisa, beleza? Então, são alguns exemplos aí pra vocês entenderem que é comum desde que não dê aquela ideia maldosa, tá? Desde que o próximo não se incomode em ser chamado por esse nome ao invés do seu nome próprio, beleza? É a mesma coisa de aqui que a gente, sei lá, tem José, a gente chama por Zé muitas vezes, dá mais ou menos essa ideia, é uma maneira de encurtar um pouco o nome e acaba sendo outra maneira de chamar aquela pessoa, o nome informal. Aí a gente tem aí na quarta pra escrever o nome dos animais de acordo com as figuras, com as imagens, vocês já estudaram animais nos capítulos anteriores, tá? Mas aqui é só pra dar uma reforçada e pra que vocês estejam sempre revisando esses conteúdos, tá? Então, letra A, vocês têm aí Bear, letra B, Horse, letra C, Hippopotamus, letra D, Elephant, letra E, Cat, letra F, Wolf, letra G, Jaguar, letra H, Fox, letra I, Cor, tá? Bem fácil, bem simples, vocês já viram tudo isso, beleza? a gente já debateu até bem mais do que esses, na real, o número de vocês está trazendo só como uma, ó, relembra isso aqui, não esquece isso não, tá? Porque tudo que a gente não pratica, a gente tende a esquecer, então em casa pratiquem mais o que vocês já viram, tá? Os valores desse, ano, mês passado, que o mês passado é entre aspas, Porque já está com um mês e meio na realidade, vão praticando, vão exercitando, para vocês não perderem esses conhecimentos, certo? Vão vendo o que tem de novo nos conteúdos, os professores estão postando vídeos e tudo mais, mas deem sempre uma olhada também no que já passou, para vocês não esquecerem, para vocês não perderem o ritmo, tá certo? Por último aí, isso aí, em teoria, era para ser feito com algum colega, tá? teria que ter um parceiro, mas são perguntas que eu vou perguntar para você e você tenta responder aí de casa mesmo, tá bom? Pode fazer com o pai, com a mãe, se você tiver uma irmã, é até bom praticar. A letra é, Is your city in the north, south, east ou west of Brasil? Tua cidade, ela é no norte, no sul, no leste ou no oeste do Brasil, tá? Fica aí para casa professor, eu acho que não é nenhum desses, tem algum nome específico, vai lá no livro, volta na minha aula anterior, olha como é a pronúncia, bonitinho, tá? Tem uma pronúnciazinha para a nossa região, não vou deixar spoiler. Letra B, who is your teacher? Se você voltar no segundo slide, você também vai achar isso, certo? Letra C, what's your middle name? Pessoal, middle name é nome do meio, tá? Por exemplo, meu nome é Denison Rocha Moura, my middle name is Rocha, tranquilo? Letra D, are you a sportsman, a sportsperson? Você é uma pessoa dos esportes, você costuma praticar esportes. E letra E, are you a good student? Você é um bom aluno, tá? Então, com isso aí, a gente encerca por hoje. Espero que todo mundo tenha compreendido bem todo esse conteúdo, que não tenham ficado dúvidas aí, que vocês possam estar estudando em casa, fazendo todo esse acompanhamento, tá? Façam isso antes da correção, por favor, sempre façam isso antes, tentem ver o que vocês têm de dúvida para qualquer coisa, de novo, reitero a ideia de que se alguma coisa não ficou clara, se tu ficou com alguma dúvida, entra em contato com a escola, pede para que eu tenha a disposição para entender para tratar essas dúvidas de vocês, certo? Tá sendo bem complicado para todo mundo, eu sei que é outra rotina estudar em casa, mas tenta, de todo modo, levar o mais sério possível, tentar otimizar ao máximo o tempo para os estudos, tá bem? Então, até mais!